É que o Leon tem mania de cegada, né? Por mulher ele faz tudo, inclusive carregar o boss para o local do boss fight. Olha lá, olha lá, é assédio, Leon, é assédio. Não, não, isso não pode acontecer. E aí, Leon, vai fazendo a danada, não é possível? Olha o momento gado. A cor da roupa, Ada, o que é que está acontecendo aqui? É complicado. Não, 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 não. Isso já foi feito. Oh, meu Deus. Esses passos não duram. Precisamos chegar aos altos. Desculpa, Debra. É toda minha culpa. Helena, sai de ela! Desculpa! Não se desculpa, por favor! Ai, trouxa. Ai, me dá tempo de sair de perto. Tá bem. Já morreu. Puta, caralho! Não, não morri não. Morri não. Morri não. Toma. Debra, onde estão vocês? Há para ânsia. Não tem a ideia errada, isso vai acontecer mais tarde. Ok. É, morrendo ou nada, que seu pobre. Ó, ele mexeu lá lá, mano. Ok. Cifre, cifre deus. Cuidado vocês dois, ela está forte. Cuidado por si mesmo. Ué, eu estou aqui sozinho. Eu estou aqui em cima, eu não consigo descer. Porra, já? Nossa, deu um tiro para derrubar ela. Debra! A trouxa vai correr para cima dela aí. Caralho. Ah! 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 Você deve colocar ela abaixo. Se você tem alguma simpática com ela. Isso é um sonho. Não pode ser real. Não é? Não pode ser. Ah! tá achando que é isso daí é adio é caralho que mina roubada eu vejo ah eu vou perder o que que tá me vendo tira nela tira nela eu tava tira nela e aí e ele morreu cara e eu não acho que é o resto que fala a pique de vermelho tem certeza tem certeza mano que é o esper que fala e ela fala a bitch has a dream não sei o que lá O que é isso? 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 Ada! Helena! Um pouco de ajuda aqui? O que é isso? 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 Caralho, eu sei que isso aí cai sozinho, parabéns pra isso que tá possível. Ele tá maluco aqui mirando, dando a mira. Ah pô, ela tá matando o... quem sabe, pra não matar o que tá aqui comigo. Eu não queria ir por ali mesmo. E aí, foi alguma alavanca aí? Talvez, tô aqui matando os caras pra pegar todo o loot. Tô dando uma de lindingo de loot aqui. Ah tá, depende né, da tradução. Ah, não acredito. Tô apanhando aí. Não, um bicho aí que você devia ter matado já tá cuspindo ação na gente. Bem aqui eu tava, ninguém foi. Exatamente, por isso que você já devia ter matado. Eita pô, agora eu achei que o que tá me vendo. É um munição de pistola ali, né? Pelo amor de Deus, hein, Leon. Aí da frente, pô. Vamos esperar que a gente não vá sair daqui. Ah, que mentira. Eu só ouviu, ah! Eu só ouviu, ah! Eu só ouviu, ah! Isso não é você! Olha pra parte, olha pro lado, olha pra frente, olha pro lado é doideira, mano. Eu sei que a gente deve ter matado. maldade até que é uma boa ideia ficar assim é certo para a maioria dos ataques dela o ataque dela é de lado bom já tinha tirada e o jogo pega para ir e a machada é só fazer precisar tirar no barril de bagulho e caralho e atira o cabeça da minha frente ainda faz isso e aí calma ainda estou indo eu sou gado sentindo para salvar ele da primeira e aí e aí e aí e aí e aí essa foi rápido e aí o poder se a mulher que tem um mutante de um don't tentando matar ela bora salvar ele E ficou de bem isso E tudo isso é só o capítulo 2 E aí Por favor, eu vou fazer qualquer coisa! Por favor, por favor, não se acusasse! Dabra! Eu não sei o que mais fazer. Eu ajudei ele. Eu ajudei Simmonds preencher a segurança do presidente. Isso parece que Simmonds está bem. Certo? Por que ele vai fazer tudo isso? Longa história. Nós estamos contra as pessoas que realmente corrigem esse país. Em um jogo muito perigoso. E se você não joga sua mão... Simmonds! 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 Funnigan, você precisa se cuidar. Eu acho que ele é o que fez tudo isso. Simmonds! Simmonds! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti